Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Arte Culinária por Tata Pereira E a receitinha de hoje é Muffins Salgado, gente Mas essa receita, ela é de parceria com o canal Receitas da Cris A Cris, gente, é uma pessoa maravilhosa Faz cada receitinha, gente, de dar água na boca Super fácil e prática, gente E eu junto com ela, vamos fazer especial mês de julho Que é mês de férias das criançadas aí E eu vou ensinar a fazer duas receitinhas aqui no canal E ela também vai ensinar a fazer outras receitinhas lá Então eu vou deixar o canal dela aqui num cantinho, tá? Uma fotinho aqui, você clicando aqui Você vai lá pro canal dela E eu vou deixar aí na descrição do vídeo também, tá? O link do canal dela Então é isso, sem mais delongas Vamos começar a receitinha Música Música Bom, então para começar a receitinha Em uma tigela você adiciona duas xícaras de chá de farinha de trigo Uma colher de sopa de queijo parmesão ralado Uma colher de sopa de açúcar Uma colher de sopa de fermento em pó químico E uma colher de chá de sal Agora dá uma misturada Música Acrescente um ovo Um quarto de xícara de óleo E uma xícara de chá de leite Misture bem até incorporar todos os ingredientes Música Para o recheio vamos precisar de uma xícara de chá de presunto ralado E uma xícara de mussarela ralada Mas você pode acrescentar também tomates, bacon, frango O que vocês quiserem E é só misturar tudo muito bem Música Vamos precisar dessas forminhas de papel E também dessas outras aqui de alumínio Que essas aqui na verdade são de fazer empadinha, pão de queijo Aí você pega, enche bastante assim Ela vai dar uma crescida, vai ficar bem bonitinha na forminha Música Essa quantidade de massa rende nove muffins, gente Só que é nove muffins bem grandinhos Então eu retirei essas três aqui que sobrou E agora é só levar no forno pré-aquecido a 180 graus Por aproximadamente 20 minutinhos Ou quando você observar que está totalmente douradinho por cima Bom, agora eu vou retirar E eu estou utilizando essa luva de silicone da Clink, gente Ela é maravilhosa Música Olha, gente, como que sai com facilidade da forminha Esses muffins ficaram uma delícia Vale super a pena fazer Olha isso, gente Hummm Bom por demais Faça na sua casa, tenho certeza que as criançadas irão adorar Então esse foi o resultado final E bom apetite a todos Música Então pessoal, gostaram da receitinha? Bom, eu espero muito, muito, muito que sim E se vocês gostaram, não esqueçam de dar um joinha para ajudar na divulgação Compartilhar com os amigos E se inscrever aqui no canal, nesse botãozinho Inscreva-se aí embaixo Para conferir todas as novidades Lembrando pessoal, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? O canal Receitas da Cris Para vocês darem uma passadinha Para vocês conhecerem E se gostarem também, se inscrever lá Tá bom? E também deixa eu aproveitar para mandar uns beijinhos Eu vou pegar aqui a licinha do lado E hoje os beijinhos vai para Risonete Lopes E para as filhas Raira e Ana Clara Para Patrícia Moraes Para o Natan Pogete Para Sara Kelly E para a filha Isabela E para Ruth Advento Um super beijo meus amores Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau